O edital com a lista dos 22 aeroportos foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A sexta rodada tem três blocos para concessão. O bloco norte é composto pelos terminais de Manaus, Tabatinga e Tefé, no Amazonas, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre, Porto Velho e Boa Vista, totalizando sete terminais. No bloco central, está prevista a concessão dos terminais de Goiânia, Palmas, Teresina, Petrolina, São Luís e Imperatriz, no Maranhão. E no sul, são nove aeroportos, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina e Bacaxeri, no Paraná, Navegantes e Joinville, em Santa Catarina, e Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. É importante porque você dá previsibilidade para os investidores. Eles podem já se ajustarem, eles podem se organizarem para participar e vir concorrer a mais 22 aeroportos que serão lançados, que terão o edital, que terão o leilão lançado no segundo semestre de 2020, do ano que vem, continuando com esses ativos passando para a iniciativa privada. Vão poder concorrer pessoas físicas e jurídicas, empresas e consórcios. Eles devem apresentar projetos e estudos técnicos sobre como deve ser feita a concessão, expansão e exploração dos aeroportos. Além disso, as empresas terão que desenvolver estudos de mercado, de engenharia, ambientais e uma avaliação econômico-financeiro de cada bloco de aeroportos. Só vão poder concorrer as empresas que apresentarem uma lista de documentos exigidos no edital. A NAC monitora para atestar que esses investimentos são feitos e o nível de serviço, a nova operação do aeroporto, seja de fato entregue para a sociedade, para os passageiros e para as empresas aéreas. O prazo para os candidatos manifestarem interesse é de 30 dias. O prazo final para a elaboração e apresentação dos projetos e estudos técnicos ao Ministério será de 150 dias. A expectativa é alcançar bons resultados como o da quinta rodada, que concedeu à iniciativa privada 12 aeroportos e superou a meta de arrecadação do governo. Em vez de R$ 2 bilhões e R$ 1 milhão, que era o esperado, foram arrecadados mais de R$ 2 bilhões e R$ 300 milhões. Os três lotes tiveram um ágio médio de 986%. O leilão da sexta rodada de aeroportos deve ocorrer no segundo semestre do ano que vem. A meta do governo federal é concluir a concessão de todos os terminais aéreos brasileiros para a iniciativa privada até 2022. O setor de aeroportos demanda muitos investimentos, é um setor intensivo em capital, então nós precisamos fazer esses investimentos de maneira mais ágil, mais rápida, de maneira mais inteligente. É claro que o poder público tem feito isso nos últimos anos, mas nós fazemos isso com muitas dificuldades. Temos algumas amarras legais, temos algumas dificuldades para a contratação e o setor de transporte aéreo, o setor de aeroportos demanda agilidade. Então, com isso, é importante que o setor privado participe desse segmento da economia que é o setor de transporte aéreo e é isso que os leilões buscam trazer.